Olá, estamos de volta com mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido um elemento de discussão na sociedade e de muitas surpresas. Nós vamos tratar dos valores, nós vamos tratar dos comportamentos e dos valores que estão demonstrando uma sociedade mais conservadora do que a gente imaginava. E, evidentemente, isso envolve também a questão das religiões, das igrejas. Para conversar sobre isso com a gente, nós temos aqui dois especialistas que eu vou apresentar para vocês. É o Fernando Altemeia Jr., que é formado em Filosofia, em Teologia, é doutor em Ciências Sociais, é professor da PUC São Paulo e é chefe do Departamento de Ciência da Religião na Faculdade de Ciências Sociais da PUC. Muito obrigado por estar aqui, Fernando. Obrigado, Silvio. Quero apresentar também o Davi Alencar Silva, o Davi é pastor da Igreja Caminho da Graça no ABC. É membro da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito, é formado em Teologia, em Antropologia Cultural e em Pedagogia. Muito obrigado também por estar aqui. Obrigado, eu. Como vocês veem, é um pessoal que está aqui conosco especializado para discutir os temas dos valores da religião, quero agradecer a audiência que vocês estão nos dando e dar início a esse debate com uma pergunta básica, sim. Eu queria que vocês entrassem no assunto nos mostrando, afinal, como é que se formam os valores? Você quer começar? Quero. Eu gosto de etimologia, das palavras, de onde vieram, né? Fiquei até estudando o meu nome, de onde veio, etc. Então, valor vem de val. Val quer dizer algo válido, algo que te dá saúde, algo que te faz forte. Daí, valente, valioso, valoroso. Então, olha que interessante, o valor tem a ver com a pessoa, com a sua integridade. Esse é um homem de valor. Tem a ver também com as relações humanas, foi um contrato bem valorizado, valioso, mas também tem a ver com a política, porque se ela não tiver valor, ela for uma política suja, morta, esquizofrênica, o povo vai sofrer. Então, acho interessante, os valores nascem disto de pessoas que têm um mínimo de dignidade, que querem valorizar a sua dignidade, valor, valor próprio, valor de outros, e não querem desvalorizar-se nem desvalorizar a outra pessoa, o que é difícil, porque a gente sempre está em uma sociedade tão assimétrica, que às vezes eu acho que eu sou um bem valente e valioso. Já o outro, nem tanto. Então, eu acho que essa discussão começa por aí. Valorizar bem, caracterizar bem a palavra valor. Valor não é só ética, valor não é só dinheiro, embora o caderno da Folha de São Paulo chama valor no passado, agora chama dinheiro. Isso foi um desvalor, porque perdeu, deveria continuar sendo, talvez, a economia, um grande valor, né? Então, eu acho que é isso para começar, assim, uma discussão pensando, valor é o que te dá saúde, valor é o que te faz forte, isso é valor, valioso. O que te enfraquece e tira a sua saúde não é valor. Então, já por aí a palavra ensina muito. Davi, tem uma coisa que se agrega ao valor, quando a gente fala no campo da ética, no comportamento, são os valores morais. O que é isso? Como é que se forma? Essa é uma história, né? É uma história. Eu fico ouvindo a explicação do Fernando e fico pensando naquela coisa bem lá atrás, que é, para quem tem uma formação cristã e tem a Bíblia como referência, essa coisa da criação, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que ali está a raiz dos nossos valores, né? O valor de ser, o valor da dignidade da vida. E é a partir dessa dignidade de vida que surgem os comportamentos, os mores, os costumes que ou contribuem para que essa vida flua com saúde, com dignidade, ou valores que agridem essa vida e a machucam. Então, o processo, ele é intrínseco, eu creio, a partir de um sentimento e de uma visão de criação, de a gente vir de um ser superior, do próprio Deus, mas também ele se constrói na sociedade, a partir das relações, das histórias, dos eventos, a gente é formado em grupo, coletivamente, nesse sentido. Daí que surgem os valores morais. Dos mores. Dos comportamentos. Dos comportamentos. Que, em uma determinada época, é de um jeito e vai mudando, e em uma determinada cultura é de outro jeito. Eu morei há algum tempo no mundo muçulmano, os mores lá são de um jeito, né? A própria vestimenta das pessoas, a maneira de se relacionar entre os sexos com vantagem e desvantagens em relação àquilo que é o nosso referencial ocidental. Mas são coisas construídas coletivamente. Muito bem. Já que vocês estão referindo a valores e a mudanças, eu queria dirigir uma pergunta específica ao mundo católico. Então, eu vou falar com o Fernando. Fernando, nós tivemos um período, nos anos 70, nos anos 80, em que a teologia da libertação era o que oferecia a igreja católica para organizar as comunidades na periferia. Eu mesmo já fui envolvido nesse trabalho e tal. E a teologia da libertação... Oi? Eu também. E a teologia da libertação, ela fala em valores de dignidade, de direitos, né? Quer dizer, uma visão humanista, centrada no bem-estar das pessoas. E hoje em dia a gente vê uma igreja católica que parece que se afastou dos pobres, né? O que aconteceu? Esses valores sumiram? Eles foram substituídos por outros? É uma grande questão. Também aquela teologia não surgiu do nada como esta também não caiu do céu, nem veio de uma espécie de epifania doida. Quer dizer, aquela surgiu porque houve um encontro em Medellín, porque houve um concílio, porque houve um dom élder, porque houve um trabalho das comunidades, porque houve uma ditadura militar que, portanto, exigia que a libertação aparecesse. Então, na democracia, quando os valores, as lutas se arrefecem um pouco, ou pelo menos mudam de sentido, ninguém está mais lutando contra um general que torturava e matava, você tem os grupos, os partidos, começa a ver outra posição. Então, uma parte da igreja largou a opção pelos pobres, que era radical, fundamental, radical aqui no sentido de raiz, não no sentido de extremismo. E fez a opção pelos ricos. Vamos ficar com os que estão bem, por que fazer tanto conflito? Ou, ao menos, vamos ficar com a classe média, porque a classe média paga bem, aplaude o nosso discurso se ele não for muito combativo. E aí houve uma tensão, nós estamos nesse momento. Continua existindo o padre Júlio Lancelotti, está apanhando agora até da polícia que quer matá-lo aqui em São Paulo, continuam os irmãs e padres trabalhando no movimento de sem terra, mas também nos hospitais, também nas escolas, também nas periferias, mas também tem um grupo forte que faz um discurso conservador, um discurso mais ligado aos interesses da classe média e se afastou dos pobres, se afastou dos pobres profundamente. Mas aí vem Francisco, o Papa, e diz, ei, não pode esquecer, vocês estão virando burocracia. Então essa tensão hoje está muito forte no Brasil. O ano que vem, por exemplo, só para dar um exemplo católico, a Igreja Católica vai discutir em pleno governo Bolsonaro, imagina só, na campanha da Fraternidade Quaresmal, política pública em favor dos pobres. Vai ser o samba do crioulo doido, né? Porque ele vai estar puxando para um governo que não parece popular, embora queira parecer, mas é um governo de direita conservador e a Igreja Católica vai discutir por 40 dias pelo menos saúde, direitos, sociedade, segurança, educação, os grandes temas da política pública. Isso vai ser muito interessante. Então eu diria que nós estamos nesse momento na Igreja Católica vivendo uma boa tensão, uma tensão salutar. Você acha que mudaram os valores de lá para cá e pautam a Igreja Católica? É, o mundo está em mudança. Ela ficou um pouco perplexa porque como cresceu muito o mundo pentecostal, ela sentiu que perdeu pelo menos 20, 30 milhões de pessoas que ou estavam nela ou não estavam muito nela e foram para um outro grupo religioso. E ela então deu uma baqueada, falou, opa, vou ver se então eu reforço a minha base. Muitas igrejas pentecostais também fizeram isso, igrejas evangélicas tradicionais. Vamos ficar cuidando merda das nossas ovelhinhas porque não tem tanto capim para todos. E aí esse discurso endógeno, esse discurso fechado fez perder ainda mais fiéis. Porque o Papa, nesse ponto, é brilhante. Ou sai ou morre. Então a Igreja Católica vai precisar, como as evangélicas também, como essa missão cristã, sair. Porque senão vira um gueto e vira uma comunidade dos bem engordinhos. Eu nem posso falar muito, porque eu estou barrigudo. Mas sair para onde? Sair para os outros que estão fora. Sair para quem está sofrendo. Sair para quem mora na rua. Aqui tem 25 mil habitantes morando na cidade de São Paulo, no meio da rua. Quer dizer, você não pode achar que é invisível. Você não pode achar que eu não tenho nada a ver com isso. Isso tem em Santo André, isso tem em Santa Catarina, isso tem em qualquer capital hoje do Brasil, explodiu a miséria. Então você não pode dizer, esse não é meu problema. Esse é um problema teológico. Esse é um problema religioso, fundamental. Só que essa tensão não está resolvida, só para te dizer. Ela está aí, curto circuito. Tem gente dizendo, acorda. Tem gente que diz, não, vamos dormir. Tem gente que diz, vamos sair. Não, aqui dentro está quentinho. Então essa questão está quente. Eu acho que ela deve continuar, porque é uma questão nacional, não é só das igrejas. Davi, vamos para os evangélicos, vamos especialmente para os neopentecostais, que estão crescendo uma barbaridade na sociedade brasileira, igrejinhas brotando assim em tudo quanto é lugar. E uma teologia, que é a tal da teologia da prosperidade, que no fundo está centrada no empreendedorismo, como valor, no individualismo, na competição. E de fato, quer dizer, quem participa dessas comunidades evangélicas tem algum benefício. Eu já vi uma situação em que o pastor fala, olha, dona Maria aqui acaba de chegar na nossa comunidade, ela é uma costureira, então quem quiser costurar, costura com ela. O João também chegou hoje, é mecânico. Quem precisa consertar o carro, conserta com ele. Quer dizer, fica aí um negócio que de fato ajuda o povo. Uma hermandade que te ajuda, né? Mas, em base a que valores que esse pessoal está se agregando, entende? Um dos mestres que eu tive, que é o professor Robson Cavalcante, que foi professor da Universidade Federal do Pernambuco, já falecido. Ele dizia o seguinte, a teologia da prosperidade vai muito bem na Califórnia e muito mal no Piauí. Ela funciona e nos últimos 30 anos, principalmente, ela varreu o espectro evangélico, não só nas igrejas assumidamente da teologia da prosperidade, que é uma negação da reforma protestante. Muitos dentro do ambiente evangélico, evangélico, ficam gritando por uma nova reforma, porque tudo o que acontece a partir da teologia da prosperidade nega o que foi a reforma lá atrás. Porque a reforma protestante partia do princípio de que a salvação é pela graça, a revelação é a escritura e eu sou um ser humano pecador que depende da remissão através da graça de Jesus Cristo. Isso resolve o quê? O meu problema de salvação. Isso me gera o quê? uma vida de gratidão e serviço. E nessa vida de gratidão e serviço, eu vou para a sociedade. Foi isso que aconteceu na Europa. A reforma protestante, os protestantes europeus foram para a sociedade mudar suas sociedades. E efetivamente o fizeram. Calvino, Lutero, Wesley, mudaram seus países, mudaram a estrutura social de seus países. E a prosperidade volta à questão de uma fé onde eu tenho que comprar aos poucos a graça de Deus. Eu tenho que fazer algo, geralmente financeiramente, para ter um terreninho no céu. Volta a mesma discussão que tivemos no embate com a igreja católica, com o Martinho Lutero, com as indulgências, e comprar terreninho no céu. E é basicamente isso. A bênção de Deus só chega para você, nessa teologia, se você der do que você tem. Então você tem a fé, se manifesta em contribuir. Financeiramente. Financeiramente. Em dar. E aí isso é um investimento na ação da Bolsa do Céu, que vai te dar um retorno aqui mesmo. Eu sou de um tempo, Silvio e Fernando, em que crente era um sujeito que vivia com a cabeça no céu e não punha os pés na terra. Você não encontra mais um sujeito assim hoje em dia. O que se chama crente hoje em dia está com a cabeça bem aqui. O sucesso e a realização da vida é aqui e agora, como pedindo essa bênção de Deus. Agora, e essa teologia da prosperidade nada mais é do que aquilo que Paulo falava, não vos conformeis com este mundo, é justamente o contrário. É uma conformidade ao sistema capitalista, exploratório e individualista, ao invés daquilo que é a mensagem básica do Evangelho. Eu recebo de graça e eu dou de graça. Davi, entrando, continuando nessa história, como é que a gente entende que 22 milhões de evangélicos votaram no Bolsonaro, segundo algumas estimativas, o que foi decisivo para ele se eleger? Ele não é um fulano que prega a generosidade, a solidariedade. Como você entende isso? Isso tem história. Então, nós temos que voltar lá para os Estados Unidos, voltar para os primeiros missionários protestantes que vieram de uma raiz americana, onde já estavam deixando alguns dos princípios reformados. E chegaram aqui tentando evitar, na igreja protestante, batista e outras aqui no Brasil, o que eles não conseguiam evitar nos Estados Unidos, que eram as igrejas se tornando defensoras dos direitos civis, defensoras dos direitos humanos, defensoras das minorias. E isso, para eles, era um desvio, porque nós temos que pensar só em orar e ir para o céu. Então, os missionários chegaram com essa raiz. Não é que eles pregaram a teologia da prosperidade. De jeito nenhum. Pregaram o que eles chamavam de evangelho puro, mas sem as consequências sociais da fé. A partir dos anos 70, principalmente 80, com o advento forte do neopentecostalismo, houve uma ruptura grande dentro da igreja protestante, igreja evangélica, onde esses líderes partiram para uma religião de mercado. Então, vamos juntar a gente. E como é que se junta? Você dá para o cliente o que o cliente quer, não o que o evangelho exige que se dê. Então, foi formando uma clientela. E uma clientela extremamente voltada para si mesmo. É o meu Deus que me ama, que me abençoa, que me ajuda, e o resto é o resto. O resto Deus cuida. Não sou eu que vou cuidar. Não é a igreja que vai cuidar. Não é a igreja que vai lidar com isso. Esse conservadorismo nas eleições dos evangélicos, ele é, ele não nasceu agora. Ele só se mostrou agora fazendo diferença na eleição de um presidente. Mas eu lembro, em 89, na primeira eleição presidencial, na igreja onde eu pastoreava, havia dois casais que queriam votar no Lula. uma igreja de classe média, os outros 500 membros, todos... No colo. No colo. E perseguindo esses dois casais, dizendo, olha, o Lula é do diabo, ele vai fechar as igrejas, ele vai perseguir os crentes. E nós tivemos que falar, espera aí, não tem candidato do diabo ou de Deus. fazer uma pastoral ali, para apaziguar esse negócio. Então, isso vem crescendo, vem crescendo, até culminar com isso que nós temos hoje. Não é uma coisa do dia para a noite. É uma tendência da igreja evangélica brasileira, chamada igreja evangélica, votar em propostas de moral pessoal, e não de moral coletiva, de moral social. Fernando, tem uma pergunta, eu vou passar agora para vocês. É porque tem uma pesquisa, que foi feita recentemente, que mostra que, no fundo, o evangélico e o católico de base, não estou falando dos pastores, dos sacerdotes, eles são muito parecidos. Eles são conservadores, mas não tem tanta diferença um do outro. Quer dizer, eu gostaria que você comentasse um pouco isso, e retoma o que você queria dizer também. Eu só ia comentar que eu acho que também houve uma mutação social profunda no Brasil. Nós somos mais urbanos, isso nunca houve na história brasileira, pelo menos dos 400 anos que a gente tinha de memória. Embora a memória no Brasil também é um outro valor que nós precisamos resgatar, porque a memória é quase amnésia aqui. Mas, de 400 anos de cidade, a nossa cidade, por exemplo, São Paulo, mudou profundamente. São megalópolis, as pessoas vêm para as periferias em busca de algo que não tinham no campo, não querem voltar para o campo, a não ser bucolicamente, aqueles sonhos, mas ela quer ficar na cidade, o filho já se torna da cidade. Cresceu o número de jovens, mesmo eu aqui na PUC, que é agnóstico. O pentecostal, que se afirma e se crê, como o católico carismático também se crê, portador de uma novidade, na verdade ele fica às vezes referendando um discurso antigo. Família, que família? Ah, contra os homossexuais, contra aqueles que querem quebrar a família. Há pouco tempo era contra os divorciados. E quantos de vocês? É, mas agora quem ganhou para deputado até votar em candidatos que são antifamília. Então, isso cheira, mais do que manipulação, isso cheira que as pessoas estavam mal informadas. E no mundo católico também, você vê que eles faziam campanha, por exemplo, contra o tal do... como se chamava? De... Kit Gay. Já há em São Paulo um Kit Gay, que existe no governo do Alckmin. Ele é usado em todas as escolas públicas. Eu conversei com uma pessoa do mundo homossexual, ela diz, nós temos em São Paulo, nas escolas públicas, uma discussão sobre diversidade sexual, que já tem vários anos. Não é chamado Kit Gay, porque isso é uma aberração. Mas é uma discussão sobre o mundo homossexual, como lidar com diversidade, como as pessoas se respeitarem. Nunca ninguém falou desse que existe, falaram de um que não existe. Então, essa alienação, essa manipulação, esse diversionismo, está muito presente. Não é só a manipulação do WhatsApp. É mais profundo. Mais profundo. É, as pessoas não têm informações qualificadas da vida pública. Todo mundo fala qualquer asneira xingando. Eu tive que tirar gente do Facebook, que eram meus parentes, porque não é possível. Não é possível. Aí as pessoas dizem, mas mantenha a abertura para ouvi-los. Mas a pessoa vem assim, preconceituosa total. E você percebe que é um envenenamento. É uma espécie de revanche também. Ah, vocês aí que estavam propondo coisas de esquerda, são traidores. É verdade. Houve situações graves em que a esquerda não cumpriu o papel ético, moral, valor que ela devia cumprir. Mas também a direita nunca cumpriu com nenhum grande valor moral. Imagina a ditadura matou, sequestrou, sepultou. Só que ninguém fala. Aí fica parecendo que não houve. Ou, Fernando, como diz o Gessé, a gente persegue o pequeno traficante, mas não o grande traficante. Então a gente persegue esses valores, kit game, não sei o quê. Mas a iniquidade do rentismo no Brasil, dos juros bancários, do que os bancos e o grande capital faz, o que a elite faz escravizando o tempo inteiro, passa batido. Então, eu acho que há uma situação que, então, não é católico, pentecostal, crente ou progressista e conservador. É uma espécie de discussão mais profunda. Isso eu acho que o programa aqui é valioso. Valores, projeto de nação, memória histórica. O que vale mesmo na nossa vida? Eu quero o quê para os meus dois filhos? Você perguntou antes do programa quantos filhos eu tenho? Eu tenho dois. 18 e 15, um menino e uma menina. O que eu espero para os próximos anos da minha vida, eu tenho 62, é uma velhice relativa, tranquila. Sou professor, tenho uma boa aposentadoria. Minha mãe já não tem. Minha mãe é um salário mínimo. Eu tenho que dar subsídio para ajudar lá. Meus filhos vão ter o quê? Isso não é muito falado no Brasil. O que nós vamos deixar para as nossas crianças? É, com a reforma da Previdência que vem aqui. Reforma da Previdência, escola pública, segurança no dia a dia. Xingam Cuba, direto xingam Cuba. Cuba foi reconhecida pela ONU como o país mais seguro do mundo. Não tem assalto. Eu quero ir para Cuba. Um amigo meu escreveu, se o Bolsonaro ganha, você vai ser perseguido? Eu falei, eu espero que não, porque eu estou numa vida muito pequena. Eu falei, porque aqui você pode ser bem acolhido na Alemanha, porque nós não queremos de novo o nazismo. Nós sabemos o que é isso. Eu falei, não, eu sei também, porque a minha mãe passou no nazismo. Minha avó esteve no nazismo. Mas o brasileiro não sabe. Não sabe. Aí pensa que nazismo é uma festa, é uma alegria. Já viu aquele menino negro com tatuagem e marcas da cruz nazista? Eu falei, mas você vai ser o primeiro a ser morto, rapaz. Para com isso. Quer dizer, é um paradoxo. Ele aplaude o que vai ser o seu torturador. Então, eu acho que isso, voltando à pergunta sua original, é muito sério. Nós vamos só fazer um debate. Frei Beto está propondo isso. Leonardo está propondo isso. Voltar às bases. Eles estão falando de voltar às bases, de voltar às periferias, voltar ao povo. Eu peguei esse mote deles. Voltar às bases do que nós queremos de país. Voltar às bases do que é educação fundamental. Voltar às bases dos alunos e jovens poderem ter memória histórica do que aconteceu nos últimos 50 anos. Eles não sabem nem o que aconteceu. Agora, eu queria pegar um gancho nisso aí. Pois não. Para destacar uma coisa. Há uma... Você falou que a Igreja Católica vive uma tensão boa. A chamada Igreja Evangélica hoje, esse colosso que a gente chama de Igreja Evangélica... É um guarda-chuva. É um guarda-chuva imenso, que é onde tem os históricos, os pentecostais tradicionais e os neopentecostais. Não vivem essa tensão hoje. Vivem um grande consenso. Que o que a gente se referiu como teologia da prosperidade, contaminou, inclusive, quem não é da teologia da prosperidade. Quem nos seus púlpitos prega contra a teologia da prosperidade. Mas a ortodoxia é mudada pela ortopraxia. O que é praticado, nega o que é pregado. Mesmo quando a pregação é boa. Fica incoerente. Fica incoerente. E então, o que acontece hoje? Entre os evangélicos, há um imenso consenso conservador, intimista, egoísta e voltado para o meu próprio sucesso. Seja em que Igreja for. Há um pequeno grupo, sempre há, e que tenta sobreviver, tentando se profetizar contra essas coisas. Então, nós nem temos essa tensão ainda. Nós precisamos ter ainda. E a frente de evangélicos e outros... A gente empresta o Papa para vocês. Estou precisando de um Papa, sim. O Arilvaldo Ramos é uma das vozes do Brasil que está catalisando pessoas com esse tipo de voz. E que precisa... Ele é membro do nosso Conselho Editorial. É. E que precisa, porque voltando ao Papa, ou sai ou morre. A Igreja morre na alma, embora possa continuar... No poder. No poder. Mas aí tem uma questão que eu queria colocar, que vocês puxaram o G7 Souza. Eu vou trazer ele de volta. Ele fala de uma sociedade escravocrata nos seus valores, oligárquica, hierárquica, autoritária, vertical, tudo o que vocês quiserem nesse sentido. Sendo, vamos dizer assim, que essa elite consegue construir os valores que pautam o conjunto da sociedade. Sim. Acontece que para produzir esses valores, nós temos três grandes instituições, se a gente pode chamar assim. A família, a educação e a igreja. Sim. Vai deixar de fora a televisão? Não, põe a televisão também, você tem toda a razão. A mídia, porque hoje ela é poderosa. Agora, então, se nós temos esses valores conservadores se reafirmando hoje, a igreja teve um papel forte na construção desses valores. Sim, sim. Existem perspectivas que vocês veem, vamos dizer assim, de se enfrentar a essa situação? Por exemplo, eu apresentei você como da frente evangélica de defesa dos direitos. Mas parece que ainda é um grupo muito restrito. Como é que a gente vai enfrentar esses canais de televisão, todo esse aparato hoje tecnológico que chega pelo WhatsApp para você. Quer dizer, tem um negócio que chama-se fire hosing, que hoje está na moda esse nome, que é a técnica de produzir mentiras e depois desmentidos, para você ficar atento àquele tema e deixar de ver os outros. Como é que vocês veem, o conservadorismo saiu do armário, ele já existia antes forte, mas ele estava contido, como é que é isso? Eu acho que nós vivíamos uma crise de ilusão em relação à nossa própria identidade. que o Gessé trabalha com isso, desconstruindo um pouco até Gilberto Freire, etc., do homem cordial, do Sérgio Buarque. O brasileiro nunca foi cordial. Nós temos tensões latentes há séculos na nossa sociedade e que ficavam aí abafadas. Agora, os monstros surgiram. Eles se tornaram, perderam o pudor. Havia um certo pudor em mostrar quem a gente é. Nós somos uma sociedade muito desigual, muito violenta e cheia de preconceitos. Agora, essa é a nossa cara. Como que vamos lidar com isso? Você falou, como é que a frente de evangelhos ou grupos assim vão lidar? Honestamente, eu não sei. Nós parecemos... Eu volto para o Frei Beto. Eu acho que eu não vou ver a colheita. Mas tem que morrer semente. Pois é, mas a periferia, por exemplo, tem uma concentração de negros. E os negros são profundamente discriminados. Esse é um tema importante. Como é que você trabalha a questão da discriminação nesse mundo conservador? Vamos falar da nossa PUC, a minha PUC. Tem um número pequeno de negros. E há muita discriminação. Mas o negro que entra na PUC pelo ProUni, por diversas possibilidades, por seu empenho, por sua luta, ele quer garantir que ele seja respeitado. Então, uma vez, um aluno meu de uma turma jogou um giz na cabeça da menina por ser negra, porque ela tinha o cabelo black power. Eu falei, por que você fez esse gesto de assédio tão grotesco? Ele falou, é brincadeira. A gente faria com qualquer um. Eu falei, não, você não jogou giz na cabeça de qualquer um. Você jogou nela porque ela é negra. E, pasme, ele era filho de japonês, que já sofre assédios históricos no Brasil, brincadeiras, idiotas, que eu mesmo fazia na minha infância e juventude, que depois você, refletindo sobre valores, começa a perceber que é uma contradição com o que você aprende da Bíblia, da família, dos pais, de gente que sofreu na guerra. Esse menino saiu da PUC, nós o tiramos da PUC, expulso da universidade, por ele praticar esse gesto. Mas a comunidade PUCiana negra, ou seja, os negros que estão na PUC, professores, funcionários, eles não reagiram mais com subserviência, com aquela coisa da resignação. É assim mesmo, um dia vai mudar. Que sempre fez parte do cotidiano, são 350 anos de escravidão e de manipulação. O embranquecimento é um processo ideológico de lavagem cerebral. Eles se assumiram. E eu mesmo conversei com várias professores, professores, dizendo, nós vamos pensar esse tema na PUC e no Brasil. É um tema novo, que as igrejas deixam sempre num segundo lugar. A católica, especialmente, porque ela é muito branca. Veja, no Brasil, quantos bispos tem negros? Você sabe quantos bispos tem negros? Nós temos perto de 500 bispos vivos. Cinco ou seis negros. Onze ou doze filhos de negros, mas nem todos se assumem. Ainda vai ter um que vai dizer que é queimadinho de sol, café com leite, aquela coisa besta. Quantas freiras no Brasil são negras? Das 30 mil, 15 mil são negras. Isso é bem interessante. Quantos padres dos 25 mil têm uns mil negros? Então, tem um racismo. Cada vez que sobe mais na etapa... Então, esse é um tema importante. Eu acho que o Brasil tinha que discutir a questão da identidade étnica sem criar mais racismo, nem racismo invertido. Esse é um tema para a religião, para a política brasileira. Você trabalha essa questão do negro na sua igreja? A gente trabalha... Não tem trabalhado diretamente como precisaria. Mas eu tenho um amigo, o pastor Marcos Davi, ele escreveu um livro há muitos anos, A Religião Mais Negra do Brasil, que é a evangélica, onde tem muitos negros, muitos pastores negros, muitos líderes negros. Ela é acolhedora nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, faz um processo de assimilação e de mudança da luta. Eu trabalhei durante o ano passado, morando um tempo numa ocupação. Naquela ocupação que eu estava, cerca de 60% eram evangélicos. Muitos negros e partos. Muitos, a grande maioria. E que viviam essa contradição. Quando vão para a igreja, as suas igrejinhas ali perto, viviam um discurso. Aí voltavam para o barraco e tinha que viver outra realidade. Há uma esquizofrenia. Dentro da igreja protestante evangélica, ainda não há uma boa integração entre uma teologia de defesa identitária e uma pastoral efetiva em cima disso. Há esforços. Há próprios membros da frente, outros pastores têm feito algumas coisas. Mas ainda há muito o que se fazer. Muito o que se fazer. Eu acho que esse é um tema. Outro tema também da questão homossexual, que eu acho que também tem que entrar como um grande tema. O Papa falou para um homossexual, com quem ele se encontrou, se Deus te fez assim, ele te ama assim. Isso criou um malestar moral tremendo, porque inclusive há discurso aqui de pastores, alguns deputados, dizendo que as pessoas são defeitos. Não, mas se a pessoa tem essa identidade sexual, genética, estrutural, psíquica, moral, ela não pode ser chutada. Eu fui educado pela minha família a ver isso com um certo receio. Não era preconceito brutal, assim, daquelas coisas de moleque xingar outras pessoas com palavrões idiotas. Mas era assim, não sei bem lidar com isso. Mas eu tenho alunos homossexuais, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho parentes homossexuais, mas não vou amá-los. Deus não vai amá-los. Isso é um absurdo. Mas para essa ficha cair, aí a pessoa também precisa, volta à questão do valor, a mudar seus valores. Essa é a pior parte. Porque valor todo mundo tem, pela história, pelo que recebeu do útero materno, pelo que construiu. Às vezes até aqueles que ele fala, ele não vive. Tudo também, todos nós somos meio picareta também. Mas depois, às vezes, quando ele se defronta com o diferente, com uma coisa que questiona ele profundamente, ele vai ter que rever isso daí. Estaríamos dispostos, enquanto brasileiros, a rever certas posições? Eu acho que isso é muito importante. Eu vou rolar uma questão para vocês, que é mais delicada. Nós já estamos no delicado. Você vai para o aborto. É uma questão de saúde ou é uma questão moral? O que? Aborto. O aborto. É uma questão de saúde pública ou é uma questão de fundamentos morais de organização da família? Olha, na Igreja Católica, em termos mais globais, salvo alguns grupos muito específicos, é uma questão ética profunda, de identidade. e ela tem pautado todos os últimos 100 anos, que é novo. Antes, o aborto foi até admitido por Santo Tomás. Não vamos esquecer, porque não havia concepção de que a ideia de que a alma se penetrava com 90, 70 dias. Então, permitia-se. Hoje, com a moderna ideia dos cromossomos, agora o chinês está fazendo até intervenção. Isso é meio dramático, criar uma nova espécie. Isso é eugenia. Então, para a Igreja, o medo da eugenia, o medo de o aborto ser praticado de uma forma ridícula, fugaz, não aquele que você pensa o anencefálico. Eu fiz um grande debate teórico com grandes profissionais falando em nome de Dom Paulo. Apanhei muito na questão da anencefalia, porque aqui não há persona. E se não há persona, então não há de fato um aborto. Então, são questões muito delicadas. Você está falando do que? Do aborto deliberado? Mas quantos fazem isso? Da liberdade de escolher. Da liberdade de escolher. De escolher sobre a vida pessoal, como mulher. Do aborto que o companheiro faz, porque no Brasil, quem faz o primeiro aborto é o companheiro que dá um chute na esposa, na companheira ou na moça, e diz, não assumo. Esse é o grande aborto também, o aborto político, o aborto de um machismo brutal desse país. Ou aborto praticado por uma mulher que quer decidir sobre o seu ventre. A igreja diz que não é possível. A igreja católica, a figura não é possível. Para a igreja evangélica, é uma questão ética, moral, mas também é uma questão de saúde pública. É uma questão de injustiça. Não dá para... E mais, nós não vivemos uma teocracia. É uma sociedade plural. A igreja não pode querer ela ser o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa muito mais ampla. dentro da perspectiva de futuro, as visões cristãs são variadas. Mas agora, nós vivemos em uma sociedade plural. não podemos impor sobre o todo da sociedade a minha convicção pessoal e a minha fé e a minha visão ética pessoal. Eu penso que, como cristãos, nós precisamos pensar no todo e ter leis e procedimentos que atinjam e atendam a todos, inclusive os que não creem. Mas aí, você abre uma oportunidade para eu colocar o que eu acho que foi um avanço expressivo na sociedade brasileira que foi a Constituição de 1988, dita como a Constituição de Defesa dos Direitos. E lá, está expressa o reconhecimento da diferença, o pluralismo, o respeito às pessoas, às suas identidades, às minorias e tudo mais. Você falou assim, realmente, nós não estamos vivendo em uma teocracia. mas nós temos umas bancadas religiosas fortíssimas no Congresso que estão vigiando. Tem um talibã gospel aí. E de alguma maneira, quer dizer, é um movimento contrário ao que está na Constituição de 1988. Mas a nossa Constituição, se me permite, eu ajudei a construí-la. Porque eu passei a baixa assinados em São Mateus na Zona Leste. Cada domingo durante o culto, as celebrações, as missas, a gente passava para assinar com os deputados à época, Eduardo Jorge, personagens importados de Adriano Diogo. Nós levamos aqueles milhões de assinaturas que fizeram uma Constituição a partir também de consulta popular. Mas havia um projeto, havia um movimento social. Agora, não é tanto. cada vez que alguém diz a PEC número tal, eu não sou jurista, mas eu digo, quem te deu o direito de fazer uma intromissão numa Constituição que precisou de uma Assembleia Constituinte? Agora, desfiguraram completamente. Desfiguraram. Fizeram, até essa última, que é a espada de Dama, que é sob nossa cabeça, que durante 20 anos não se mexe nada em orçamento. Quem deu o direito ao Estado fazer isso? O Estado está a serviço da sociedade, não a sociedade. Consultou a sociedade? Não consultou. Quer dizer, o sábado ficou mais importante que o homem para usar a linguagem de Jesus Cristo. Quer dizer, então nós vamos pastar, morrer, sofrer, viver um governo agora de terror, não só por causa de Bolsonaro, porque independe, já era o do Temer. Ou seja, eu ficava rezando, só faltam 33 dias para acabar o Temer. Agora já estou falando, faltam 5 mil e 20 para chegar a 2023. É isso meus amigos. o Parnando, pelo amor de Deus, seja otimista. O pacto que foi a Constituição de 88, ele está muito fragilizado. A Constituição está absolutamente desrespeitada. 20 anos depois. 20 anos depois. E, para começar, certos capítulos, certos itens da Constituição, principalmente aqueles que têm a ver com os direitos e com a proteção aos mais vulneráveis, nunca saíram do papel na regulamentação e na efetivação de políticas públicas com orçamento e tudo mais. Eu falo, por exemplo, da moradia. É direito, moradia. Aí se regulamentou com o Estatuto da Cidade. Mas é uma lei que não cola. Não precisa ter invasão. É só o Estado fazer o que está na lei. Isso. O que está na lei. Isso vale para o SUS. Isso vale para a LOA, serviço social. Cumprir o mínimo e o Brasil teria outro. Melhora. Então, mas nós estamos assistindo esse teto vai ficar, vai significar que não vai ter mais dinheiro para fazer funcionar nem o SUS, nem a educação como vinha funcionando. Sim. Em alguns casos o SUS é um sucesso, mas a educação já era precária. É, certo. As igrejas vão substituir o Estado nas políticas sociais? Elas fizeram isso por longos anos desde a República. A igreja nunca, as igrejas, inclusive as outras igrejas, Metodista, Luterana, Batista, sempre cumpriram isso. São famosíssimas. Aqui do lado da PUC tem um centro universitário e de valor batista que é valiosíssimo. E você tem os Metodistas em São Bernardo, você tem os Luteranos em todo o Brasil. Isso não me parece um mal. O problema é se a substituição for por aquilo que o Estado aniquilar. Porque agora nós ouvimos alguns dos ministros que vão chegando dizendo não vai ter mais isto. E isto, de repente, é ensino médio. Não vai ter mais verba. A distância. A distância. Nós vamos ter um país para 50 milhões e não para 200 milhões. Sim, mas aí a igreja não tem força nem equipamento nem funcionários para fazer uma função precípua do Estado. Ela pode suplementar, ela pode colaborar. Eu acho que esse é um papel também político da igreja. Mas ela não pode substituir para virar uma espécie de bombeiro. Se todo dia vai ter incêndio, aí não há mangueira, não há água, não há possibilidade, nem pessoas assim. E as que estão fazendo já, para lembrar alguns que já estão fazendo isso com os invisíveis, aqui em São Paulo, por exemplo, o padre que trabalha com os que chegam refugiados, quando teve a crise do Haiti, ele me disse, Fernando, nós quase ficamos loucos, porque nós não tínhamos espaço na Igreja da Paz, lá no Glicério, para atender toda a demanda, porque é uma questão nacional. Agora, se acontece o mesmo com os venezuelanos, o governador de lá falou, para mim é fácil, manda embora daqui. Uma parte do governo e dos senadores diz, devolve para a Venezuela. manda para São Paulo, para Santa Catarina, não é assim. Você precisa fazer planejamento. A Igreja não vai, ela vai fazer sempre uma ação social, educativa, e as boas igrejas vão fazer isso. Mas nunca vai poder substituir o Estado. A função da Igreja, que ela tem que voltar a exercer, é ser consciência. É falar para a nação e falar para o Estado para onde é que as coisas têm que ir. Cobrar as ações e os valores que precisam ser cobrados. Essa função profética e pedagógica, a Igreja perdeu hoje. Falo da Igreja evangélica. Se me permite, Davi, só para fazer o mote de Dom Helder Câmara. Quando eu dei comida para os pobres, me chamaram de santo. O dia que eu perguntei por que tem pobres, me chamaram de comunista. Essa é muito genial. Eu acho que essa é a função da Igreja. Cobrar e lembrar que nós temos que construir um país para todos. Não é para 50 milhões. Vamos lembrar a Previdência. A Previdência surgiu na história, começou lá quando jogaram o dinheiro no pé dos apóstolos e eles começaram a repartir para quem precisava. Foi a primeira Previdência que surgiu. A partir daí, os desenvolvimentos se criou um instrumento, um instituto onde vamos proteger os idosos, os doentes, aqueles que não têm condições de produzir para seu próprio sustento. agora nós estamos vivendo um movimento contrário a isso, querendo destruir isso e isso que nós não podemos deixar. Você sabe que durante aquela época em que os estudantes ocuparam as escolas públicas, Paraná parece que mais de duas mil escolas foram ocupadas. Aquilo lá mobilizou o bairro porque era o aluno, a família morava do lado e os alunos todos representavam de alguma maneira a própria região. E houve um ou dois casos em que as igrejas se abriram para discutir, as igrejas evangélicas se abriram para discutir a situação da educação. Quer dizer, se você pensar que na periferia o que tem mais são as igrejas disseminadas por aí, você anda 200 metros e vai encontrar uma igreja, esse é um espaço associativo dos mais importantes. E se ele se mantiver como você diz, ecumênico, discutindo escola, paz, justiça, o futuro dos adolescentes, esse é um grande lugar. Esse é um grande lugar. As igrejas evangélicas pentecostais, eu falo como católico, não são inimigas. Não? Isso alguns bispos e padres têm como concorrentes, etc. Eu acho isso uma imensa bobagem. Nós temos desafios tão gigantescos à frente que não podemos. Mas é óbvio que fica difícil fazer um discurso com alguém que faz, sei lá, uma leitura tão fundamentalista. Aí vem um desafio teológico que as igrejas pentecostais, neopentecostais, as evangélicas precisam enfrentar. Com a teologia que está proposta ou oficialmente ou extra-oficialmente, isso não vai acontecer. E também diria eu, do outro lado, as igrejas progressistas, revolucionárias, proféticas, também não podem ir lá na frente igual Dom Quixote batendo nos moinhos de vento, esquecendo que sem o Santiago Panza também não tem revolução. Então, acho que precisa haver uma conversa. E eu acho que é só por aí com esse possível, difícil casamento entre um grupo popular, forte e referência a hoje. Os pentecostais estão nas periferias. Com uma visão política, quem sabe com o movimento que ele representa, uma retomada não identitiva, ou da mesma forma da teologia da libertação, porque hoje há outras teologias do feminino, do negro, dos jovens, dos adolescentes, para poder dizer, opa, podemos saltar esse obscurantismo do Bolsonaro, podemos ultrapassar essa ideia de voltar à cristandade autoritária. Dá para fazer isso, só que não é tão simples. Então, vamos explorar um pouco isso, porque é o veio de olhar o futuro. Isso. vocês têm alguma expectativa de que católicos e evangélicos que tenham essa percepção da necessidade de valorizar os direitos humanos, a democracia, possam se articular para fazer alguma coisa em conjunto? Eu tenho a maior esperança de que isso já acontece no informal, já acontece nos relacionamentos, eu tenho lá a ocupação que eu dou assistência, vivo, eu e o padre estamos sempre juntos fazendo as coisas e o... porque é nós, não tem outros. Então, a gente tem que batalhar por aquilo. agora, nos grandes estafes, nas cúpulas, isso ainda tem chão para andar. Posso mostrar um livro? Pode. Eu gosto demais, é de Norberto Bobbio, chama-se O Elogio da Serenidade. Ele é um dos maiores pensadores italianos, morreu recentemente, um cientista, político, ético, moralista, o homem de valor. E ele diz que nós precisamos treinar em cada um de nós a serenidade. Mas ele não vê a serenidade como platitude ou simplesmente um zen que ficasse. Não, como um esforço da pessoa que acredita na verdade, na justiça social, de manter-se firme. Um amigo meu, o padre Júlio Lancelotti, diz assim, a minha vida é ficar com os derrotados, aí eu já estou feliz. Eu falo, o Júlio não seja assim também, tão down, né? Eu falo, não, porque se você anda, você lá com o povo da ocupação, eu aqui mesmo na universidade, tentando valorizar o aluno que ele não fique calado, que ele interfira, que ele participe, que os alunos também estão muito subservientes, muito calados. Eu acho que dá para costurar, assim, nesse miúdo, na sociedade civil, uma novidade. Não acho que os partidos serão novidade. Aliás, eu acho que eles são hoje a antinovidar, todos eles, mesmo os da ultra-esquerda, e menos ainda os da ultra-direita, esse negócio é pavoroso, nem são partidos, são aparelhamento. Eu acho que a sociedade civil, um le monde diplomatique, estando aí com o seu papel, as igrejas, o pagode, a periferia, o funk, não sei, tudo isso da cultura, da aliança popular, das lutas sociais, das religiões, participando, costurando. O Papa Francisco, volto a ele, porque ele é um grande luz no mundo. Ele diz, vamos unir os movimentos sociais para pensar terra, trabalho, justiça, mas também paz, também diálogo. Ele tem ido a muitos encontros com evangélicos, pentecostais, mas também islâmicos, judeus, dizendo, precisa abrir um caminho de diálogo. Deixa eu fazer um comentário para vocês. Eu li nos jornais, recentemente, que o PRB, que é o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, que criou um partido, agora criou a Universidade do Partido. Primeiro partido que tem uma universidade. Isso. A Universidade Republicana, como eles chamam, para formar os seus quadros políticos. Nós estamos antevendo uma possibilidade de viver um período de uma guerra de valores, onde pode haver perseguições aos diferentes, enfim, quer dizer, tem a intolerância presente. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria pedir a cada um de vocês que faça uma reflexão em torno da ideia de como entrar nessa guerra de valores, como enfrentar esse conservadorismo que está nos levando a essa situação, que talvez a gente possa dizer, embora eu tenha todas as críticas ao governo Temer, que talvez a gente possa dizer no futuro que era mesmo pior do que o que vem por aí. Meu Deus. Eu diria assim, da minha parte, que o maior valor é aquele que você recebeu de tua família, de teus pais, de teus avós, como uma memória que segue esse movimento. Então, eu quero manter isso com o meu filho, eu quero manter isso com a minha filha, com os que vêm depois. Quer dizer, você é filho de um processo histórico, você não é só meu filho, cardal, biológico. Você é filho de alguém que saiu da Europa de uma guerra, você é filho do meu pai, você é neto, meu filho, do meu pai, que foi eletricista de carro e lutou para burro, para eu hoje ser doutor da universidade. Tenho orgulho disso. Ana Clara, sua bisavó era indígena tamoio lá dos Tupinambás de Ubatuba. Tenho orgulho disso. Eu acho que é por aí que eu vejo o futuro. No passado, mas não no passado museu. No passado, esta herança tem que frutificar lá para frente. Não perca isso. É o mais valioso. O resto eu vou deixar o quê? Nada. O resto não interessa. E eu fico lembrando, eu sou seguidor de um homem que disse que o reino de Deus é como o grão de mostarda. A menor das sementes, mas que pode abrigar todas as aves de todos os lugares. O crescimento e a influência do reino ela é inerente à vida do reino. O meu papel e o nosso papel é não atrapalhar isso. é seguir uma caminhada de graça, de amor, de perdão, até com os inimigos hoje em dia. E há muitos. Ele teve que romper com gente de família, eu também tive. Está sendo uma loucura o que está acontecendo. Mas aí eu tenho que voltar para a serenidade, para a espiritualidade, para Deus e falar, Senhor, me ajuda a amar e continuar amando. e em todos os espaços que hoje seja um espaço político, o social, o de igreja, que haja amorosidade, que eu consiga passar isso. Gente, muito obrigado. Foi ótima a conversa. Eu espero que vocês também tenham gostado e nós estaremos aqui num próximo debate. Muito obrigado a vocês também. Tchau. Tchau.